Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank lança no seu aplicativo uma ferramenta para você consultar a quantidade de acessos junto à sala VIP através do Lounge Key ou através do W Lounge que é parceira do C6 Bank agora e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, diante aí de tantas mudanças que o C6 Bank vem fazendo junto à sua conta C6 Bank, né? O C6, como você sabe, ele tinha aí consigo quatro acessos ao Lounge Key para o titular do cartão e os adicionais, os seis adicionais totalmente gratuitos que você podia usufruir das salas VIP através do Lounge Key, cada um com quatro acessos. Eu conversei com alguns contatos do C6 Bank onde disseram que isso foi uma falha de lançamento do cartão. Na verdade, desde o início seriam quatro acessos compartilhados, só que no entanto saiu dessa forma quatro acessos para cada cartão e assim ficou por um período. Quando o banco percebeu que não dava para continuar mais devido aos seus custos em manter todos os cartões com quatro acessos, ele foi e anunciou que agora em agosto sairia os acessos do Lounge Key. Pois bem, para os adicionais, logicamente. E aí ficou que a partir de agosto agora, são quatro acessos compartilhados com os adicionais. Isso quer dizer que se um adicional usar o cartão no Lounge Key, ele deduz do total do titular. Então, se o adicional fizer dois usos do cartão, fica só dois acessos total para usar. Bem, e o C6 Bank fez parcerias com a W Lounge, a W Group, que no caso, quando o cliente passa o cartão na maquininha da W Lounge, parceira com o C6 Bank, eles têm um custo a menos. Ou seja, ao invés de transferir o valor total para o Lounge Key, eles transferem entre a W Lounge e o C6 Bank. O custo dilui ali entre os dois e não precisando do terceiro, que é o Lounge Key. Bem, vamos dar uma olhadinha como que ficou no aplicativo, então, essa informação. No aplicativo está desse jeito. O nosso membro Juliano, ele é membro Black do C6. Eu cancelei meu Black, então eu não tenho acesso. O Juliano tem quatro acessos gratuitos. Ele não usou nenhum. Você vê no aplicativo, está assim, acesso à sala VIP. Acompanhe os acessos disponíveis e gratuitos no ano todo para você e seus adicionais. Juliano, quatro acessos gratuitos. Seu acesso renovado no primeiro dia do ano. Meus acessos titular e adicional zero de quatro. É importante, antes de acessar a sala VIP confira o limite de crédito disponível para validar a transação. Se você tiver acessos disponíveis, o estorno será feito automaticamente na fatura. Isso quer dizer que quando você passar o cartão do C6 Bank na maquininha, será cobrado um valor. Esse valor pode ser um dólar, até mesmo trinta e dois dólares. E esse valor, estando dentro do acordo desses quatro acessos que você tem disponíveis, ele vai entrar e vai sair como estorno na fatura. Tá bom? O Juliano recebeu, essa imagem que você está vendo aí, Juliano Vieira, quatro acessos, é o aplicativo. O Juliano recebeu um e-mail também. Vamos lá. Olá, temos uma novidade para você. Agora dá para acompanhar seus acessos à sala VIP no aplicativo do C6 Bank. Toque em cartões na tela inicial, depois toque em todos. Selecione a opção acesso à sala VIP e confira os detalhes. Como funciona o acesso? Seu cartão C6 Carbon permite que você acesse as salas do Lounge Key e W Premium Group. Ao entrar na sala, o valor do acesso será debitado na fatura do seu cartão. Mas se você tiver acessos gratuitos disponíveis, o valor será debitado como crédito na sua próxima fatura aberta. E antes de entrar na sala VIP, confira a quantidade de acesso disponível no aplicativo do C6 Bank. Lembre-se, os quatro acessos gratuitos são compartilhados entre o titular e seus adicionais. Então, o C6 Bank, ele já colocou bem claro isso para não ter dúvidas depois de você entrar em sala VIP. Tá certo? Outro ponto é que lá no Lounge Key, no Mastercard Airport, ele mostra quatro acessos também, visitas, é cortesia zero. Porque eu tinha o cartão Black do C6 e eu nunca usei. Então, ele ficou quatro acessos agora. Então, no caso, se eu fosse usar, eu poderia usar o Mastercard Airport, também passar por aproximação nas salas que aceitam o Lounge Key. No entanto, o C6 Bank deixou claro que nas salas W Lounge, se você for usar a sala W Lounge, leve o cartão físico, porque o banco não permite QR Code. Então, nas salas W Lounge, você é obrigado a passar o cartão físico. Nas salas, tirando a W Lounge, que aceita o Lounge Key através do QR Code, você pode mostrar então este aplicativo aqui através do QR Code. Então, só para ficar claro, W Lounge, passa o cartão. Salas do Lounge Key, você vai usar o QR Code ou o próprio cartão físico. Você escolhe o que você quer. No entanto, devido à parceria do C6 Bank com a W Lounge, eles querem que leve o cartão físico, tá certo? Leandro, o que você achou disso? Olha, gente, para o banco e para a W Lounge, que são parceiros, no caso, vai ser bom, porque o banco terá um custo a menos e você vai usar a sala VIP de qualquer jeito e não terá nenhum problema para você. Então, você, sendo o cliente, vai entrar na sala VIP normal, independente de como foi que passou o cartão, né? Se foi pelo Lounge Key ou se foi pelo aplicativo ou a maquininha da W Lounge. Não tem nenhum problema para você como consumidor, como cliente. O problema vai ser, lógico, entre a W Lounge, o Lounge Key e o C6 Bank. Eles não irão para repassar para o Lounge Key e sim entre a W Lounge e o C6 Bank. Ou seja, o custo diminui bastante para eles aí fazendo essa operação, tá? Mas não é somente o C6 Bank está fazendo isso. Outros bancos, como, por exemplo, o Crede Coamo, o Unicred, o CIS Prime, o C6 Bank, o Banco Inter, também estão nessa mesma jogada, tá? Que o C6 Bank fez para diminuir o custo das salas VIP, tá? Bem, Leandro, então quer dizer que se eu usar um cartão adicional, um acesso, eu e meu filho, e nós fomos usar a sala do Advantages, lá em Congonhas, eu tenho quatro acessos, entra eu e meu filho. Quantos acessos me sobra? Dois. Sobra dois acessos. O meu filho tem um cartão adicional e ele usa o dele. Ele e um amigo vai descontar dois do seu acesso. Zera. Tá zerado, não tem mais nenhum acesso. Então quer dizer que é quatro no total do ano inteiro para todo mundo, isso. É quatro acessos para todos os portadores do cartão do C6 Bank, adicionais e titular, tá? Então se você tem lá, titular, quatro acessos no Black Carbon, seu filho tem um cartão, seu esposo tem um, seu outro filho tem um, se um desses três usarem os acessos ao longe aqui, desconta do seu. Então é assim que vai funcionar. Com exceção, os clientes Black Carbon com investimentos a partir de um milhão de reais ou mais. Neste caso, os clientes Carbon investidores a partir de um milhão ou mais, tem o cartão ilimitado ao Lounge Key com seis adicionais gratuitos. Então clientes investidores com um milhão ou mais, o cartão é ilimitado a sala VIP do Lounge Key para o titular e os seus adicionais. Neste caso, ele não precisa ficar considerando contagem de acessos, o dele é ilimitado. Quais os cartões hoje que são ilimitados que poderiam me ajudar com isso? Então eu fiz uma matéria no blog aí para vocês, nós publicamos no nosso blog, altarendablog.com.br, onde você teria acesso a todos os cartões ilimitados no Brasil. Então deixa eu mostrar para vocês esse acesso desses cartões que são ilimitados, que vai ajudar vocês bastante a tomar uma decisão e escolher um cartão que mais combina com você. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui todos os cartões do Brasil ilimitados. Autos do BB, Visa Infinity, Cicred, Mastercard Black, o Cicobi Black Merit Lounge Key, o Visa Infinity Ducks Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, o Visa Infinity Ducks Eurobike, e Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, Casa Cor, Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass, Bradesco Visa Infinity Aeterno, ilimitado ao Dragon Pass e Lounge Key, Cicprime Black, ilimitado ao Lounge Key, Unicred Visa Infinity, ilimitado ao Lounge Key e Dragon Pass, Unicred Mastercard Black, ilimitado ao Lounge Key, Centurion do Santander América Express, ilimitado ao Priority Pass, o Limited Mastercard Black, ilimitado ao Lounge Key, O Limited Visa Infinity, limitado ao Dragon Pass. The One Personalité Mastercard Black, limitado ao Lounge Key. Banco Itaú Private The One, limitado ao Lounge Key. Banco Inter Wynn, limitado ao Lounge Key. Inter Investimentos, limitado ao Lounge Key. Crédito Amo Black, limitado ao Lounge Key. C6 Bank Black, limitado ao Lounge Key, através de investimentos. Bradesco Visa Corporation, Visa Infinity, limitado ao Lounge Key. Bradesco Corporate Black, limitado ao Lounge Key também. Estes são os cartões ilimitados no Brasil, para você escolher qual é o melhor para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Adriane Celina, um grande abraço. Flávio Henrique, um grande abraço. Romulo dos Santos, um grande abraço. Matheus, um grande abraço. Eric dos Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda por Sônia Ruberti